Afrodite Divino chegou no servidor de teste finalmente, nesse vídeo nós poderemos ver a sua gameplay, que cara, tá muito interessante e eu estou muito hypado, inclusive hoje de manhã eu já postei o vídeo pra vocês mostrando a tradução dele em espanhol, tinha muito texto mesmo, ele tá parecendo um personagem um pouco complicado, mas no geral ele é até bem simples mesmo, ele veio aí com sua temática de debuff, coisas de cavaleiros de peixe, mas ele também tá bem DPS igual o Elf. Afrodite Clássico, deixando a Vibe 100% debuff com o Albafica, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenji, sei que isso aí é Awakening, vamos conferir aqui, tenho 3 vídeos pra comentar aqui com vocês, que já foram postados no Youtube, que eu encontrei aí do Cax, do Card e do Dan, beleza? Todos os vídeos né, vocês podem ficar à vontade em conferir os canais dele, o Dan já deve ser conhecido aí pela maioria de vocês, pelo menos que é brasileiro, e o Card e o Cax, eles são, sei lá qual país que eles são, mas eles falam em espanhol, então dá pra entender também, e dá pra você colocar a legendinha do Youtube pra ficar mais fácil também. Começando pelo vídeo do Cax, ele né, que ele não mostra a webcam, então vamos verificar ele pegando aqui o Afrodite, pra gente conferir um pouquinho do design, o design ele tá, sei lá, tá um pouquinho bem avantajado né, tá faltando uma afinação ali na cintura dele, a coloração também, a gente sabe que essa não será a paleta de cores finais, eu não sei, acho que eles não puliram ainda o personagem, mas ele já tem bastante coisa avançada aí no game, mas no geral ele tá bonito, mas tá mais bonito na gameplay, aqui ele tá meio estranho, os ícones das suas skills também já está pronto, então o Afrodite Divino já tá bem avançado aí pra nós darmos uma conferida, vamos conferir ele aqui já no Cax, então ele chegando aí ó, ele já tá com vídeo de apresentação, tá muito bonito o seu vídeo de apresentação, vamos conferir agora os status dele no level 80, como vocês podem conferir, ele tem um ataque físico S quase A, né, 2859, e os status bem mediano, né, então ele tem uma sobrevivência mediano e também tem uma speed mediano, então você pode deixar ele tanto mais ou menos lento, como também deixar ele um pouquinho rápido, mas obviamente vai ficar atrás dos personagens com speed S, né, que já a partir de 350, aí tá a apresentação dele também, maior estiloso, as asas dele também, né, que lembra muito o peixe, tá bem bacana, vamos conferir aqui o oitavo sentido dele, que tá ok, não aumenta, né, a velocidade dele com o oitavo sentido, então o Cax vai mostrar aqui pra gente, então esse aí são o oitavo sentido dele, vai ter ataque físico e tal, o destaque para resistência, dano físico, se eu não me engano, né, pra crítico, pra galera aí que causa bastante físico, que hoje é resistência a crítico físico, é muito top, né, é Shura, é Oneros, é o Tanatos, tirando o poder final, né, que ignora, mas tem muito físico, né, dano físico hoje no meta, então é bem interessante essa característica dele também, o legal aqui é a casa dele, né, a casa dele é uma casa que já tem bastante personagens, não são personagens tão interessantes assim, não temos a Amazona, que eu tô até pensando se eu trago um vídeo apresentando essa Amazona exclusiva do servidor chinês, porém nós temos aí vários personagens, pra quem já é das antigas, já deve ter investido, quem nunca, né, já tentou fazer aí um combinho de China, temos aí o Seiya, a Herda, né, sem comentários, vários, mas é uma classe A pelo menos, então você pode investir lá para as estrelas, e boa, o Seiya Divino hoje ninguém joga mais, é uma casa que só o Milo Divino vale a pena hoje, pra brincar e tal, dá pra tirar umas vitórias, mas é uma casa que pelo menos já vai ter sete, sete personagens, né, dentro dela, isso aí já favorece bastante o nosso Afrodite Divino, então ele vai ficar bem mais forte que a galera que chegou, tipo, o Amarechal, né, o Raad SD, vai vir com uma casa bem menor, né, Raad SD, o que será do Raad SD? Só assim, hippie, né, hippie, pra galera que quer economizar recursos. Então vamos conferir aqui a carta dele também, cara, tá muito bonita a carta dele, olha só que carta top que ficou, todo elegante, né, na aba de formação também, ele já tá com, vamos ver se ele tá reciclado ou não, ah, nem tem animação ainda aqui, mas olha como que o visual dele mudou, né, aqui ele tá parecendo que tá mais larga a cintura dele, mas no geral ele tá bonito na gameplay ali, você já vê que a paleta de cores ali, o personagem já tá definitivo, mas a paleta de cores dele lá no crescimento não está. Então antes de começar a gameplay do Aphrodite em si, vamos conferir o que que ele tem de traduções pra gente, né, que o Dan fez aqui, então vamos lá, é, continuando, primeiro o seu ataque básico, rosa adaga sagrada, dispara uma rosa azul em um inimigo, causando 200% de dano de ataque físico, um dano até alto, né, pro ataque básico, com 100% de chance de adicionar uma camada de sangramento e efeito de veneno, que é o seu debuff, beleza? O efeito de veneno, vamos falar pra vocês agora o que que esse efeito de veneno vai fazer. Ele vai reduzir os 5 sentidos dos inimigos e ele vai aplicar 5 debuffs, é, 5 debuffs é muito roubado. Ele vai reduzir pra cada camada 5% do ataque físico do inimigo, podendo chegar a 25% do ataque do inimigo, beleza? Reduz 6% de acerto de status e, finalmente, como eu agradeci no vídeo da manhã, resistência de status. Eu não tinha entendido que reduz o acerto de status, né, mas a resistência de status eu tinha entendido, ele reduz os dois. Então, é, você que usa uma build de controle, vai aplicar bem mais controle, né, o Camus Divino, o Ayakos, a própria Seraphina, se você estiver utilizando, vai ter mais chance aí de aplicar os debuffs, né, nos inimigos e o contrário do inimigo, o inimigo vai ter menos chances de aplicar debuff em você, que tem um acerto de status. Seraphina, Camus e Ayakos, hoje no meta, que eu me recordo, são os que mais precisam de acerto de status, né? Ah, tem menos, Ayakos Divino, mas, enfim, falando dos meta, né? O Olfato, aqui, é de 6% por camada, então vai até 30% de redução de acerto de status e de resistência de status dos inimigos. O Olfato, reduz 10% de defesa física por cada camada, fica bem roubado, porque você pode aplicar até 50% também de redução de defesa do inimigo. O Paladar, Afrodite absorve 10% de todo o dano de sangramento sofrido pelo alvo, como cura própria por camada. E o alvo, como vai curar também a si próprio para os sangramentos causados. Isso é bem legal, que embora o Afrodite não seja um personagem tão papel, ele vai ficar curando, né? A gente sabe que quando tem 4, 5 sangramentos, o negócio já fica bem bacana. Eu não sei se o dano de estouro de sangramento que o Doku Divino e o Shura Sapuri aplicam, né? O Shura Sapuri despertado, vai contar como estouro de sangramento para o Afrodite recuperar. Mas no início da ação do inimigo, ele tem sangramento, Afrodite vai se curar. Achei isso bem da hora, né? E por fim, temos também o Tato. Quando o estado de sangramento atinge 5 camadas, que é um dano que já fica legal, né? Metade da vida do inimigo em dano. Cada camada de veneno, de rosa sagrada, causa 150% de dano físico de ataque imediatamente no alvo. Ele vai, tipo assim, aumentar ainda mais o dano quando o inimigo tiver 5 sangramentos. Isso é muito da hora. Pelo que eu entendi aqui na tradução do dan, que pelo que eu li do Cax em espanhol, no vídeo da manhã, eu acho que era só mais 150%, mas pelo que parece vai ser talvez 150% de dano físico a mais imediatamente no alvo, vezes 5, então 300, 600, 750% de dano. É muita coisa. Mas 57% do PV do inimigo, eu acho que pode sofrer até um nerf aqui. Eu, pra falar a verdade, eu acho que o Aprodite Divino vai sofrer o nerf, ele tá bem interessante. Toda essa vibe de sangramento, mas ele não fica na vibe de sangramento e nem na vibe de debuff, porque ele também é um DPS. Então, tipo assim, tá incrível, né? Tá incrível. Depois da Seraphina, ele deve ser o melhor personagem lançado nesse ano também. Então, continuando, vocês já entenderam que o debuff que ele aplica tanto na sua skill 1, skill 2 e skill 3, que ele aplica em todos os skills, vai reduzir esses status. Porém, é mais difícil de aplicar. A gente tem aí como referência o Albáfrica, que aplica muito veneno nos inimigos. Vocês podem achar, ah, o Albáfrica tem combinhos que eu já trouxe pra vocês, que na rodada 2 ele aplicava 5 sangramentos. Isso não vai ser tão fácil com o Afrodite. Primeiro, com o ataque básico do Albáfrica, é ataque em área, né? Então, você pode fazer combinhos de duplo turno, muito mais fácil, com contra-ataque, muito mais fácil. E o Albáfrica também já aplica o veneno no início da rodada também. Então, e pra cada ação do inimigo, ele também aplica veneno no inimigo. O Albáfrica, ele aplica muito veneno. O Afrodite, não. O Afrodite Divino é só quando ele atacar. É difícil aplicar os 5 venenos especiais do Afrodite. Mas nem compensação no sangramento, ele vai ter muito mais suporte. É doco, é chura, é o próprio Albáfrica que poderá aplicar os 5 sangramentos no inimigo. E, ó, Afrodite desembolar no dano. Agora vamos para a sua segunda skill, as Rosas Piranhas Sagradas. Aqui já é um ataque em área, como se fosse do Albáfrica. Porém, né, é mais fraquinho aí, ele não aplica tanto veneno igual o Albáfrica. Porque o Albáfrica tem aí o 100% de chance no level 3. Aqui ele não tem 100%. Ah, outro detalhe também. É 100% somente no nível 5, tá? Indo aqui para o canal do card. Aqui a gente já consegue conferir a chance, né, dele aplicar sangramento na sua skill base. Então, é uma skill que caso você tenha o Shura Sapuri já, né, evoluído e tal, com a passiva dele no level 5, beleza. É um incentivo de você ter essa skill aqui no level 5. Mas se você não quer gastar recursos no Shura Sapuri, cara, dá para esquipar essa skill aqui. Porque ele só ganharia duplo turno por causa do Shura Sapuri com ataque básico, entende? Para ele ganhar duplo turno com Ayoros, com Shun-MM, aí é indiferente. Então, para ele ter o seu triplo turno, é só com o Shura Sapuri. E aí, talvez poderia ser interessante essa skill. Mas, talvez, também não seria tão interessante. É uma skill que talvez dê para esquipar, mas é legal. É para um contra-ataque e tal, enfim, né, é um debuff a mais. Mas as outras skills têm muito mais potencial de você querer usar, né? Você vai querer gastar 2 ou 1 de energia, principalmente 2 de energia. E indo para sua segunda skill, as Rosas Piranhas. Ela vai gastar 2 de energia, né, como eu já disse para vocês. Que vai ser um ataque em área. No nível máximo, vai causar 250% de ataque físico, beleza? É como se ele fosse um ataque básico dele. Desde que você tenha um ataque básico, né, pareado aí, né, no level. Porque uma skill básica vai ver 1 a 100%. Aí vai ser 2 skill básicas. Mas se tiver level 5, 5 aqui, é quase o mesmo dano. Só que vai ser em área, beleza? E com 60% de chance de adicionar uma camada de sangramento e uma camada do veneno de rosas diabólicas. E como a gente pode ver aqui no vídeo do card também, começa com 30% e chega até o nível... Até 60%, né? Eu acho que até um level 4, 15, 50% para economizar livro. Seria aí uma coisa acertável também. Todas as skills tem uma probabilidade para aplicar os 2 debuffs dele, porém, não tem acerto de status. Isso aí é legal também, que a gente não precisa ficar cosmando com acerto de status e tal. A sua terceira skill, que é sua skill de DPS ativa, já que ele tem skill de DPS passiva também, é a rosa sangrenta sagrada. Essa vai custar 1 de energia. No nível 5, ele vai disparar 3 rosas brancas sedentas de sangue em um inimigo, cada uma causando 150% de dano físico de ataques com 70% de chance de adicionar uma camada de sangramento e o efeito de veneno, né? Então, ele vai poder aplicar... vai causar um dano bem melhor aqui. E, se eu não me engano, eu vou até reparar agora, que é agora que veio na cabeça, se ele pode aplicar até 3 camadas também. Como a gente pode ver aqui no vídeo do card, né? Ele começa com 40% e chega até 70%. Um nível 4, talvez, aqui possa ser aceitável para quem está querendo economizar livros também no Afrodite Divino. Agora, vamos para sua skill 4, que são duas skills em uma, né? Ou seja, o Afrodite tem 5 skills. A primeira é a dos debuffs, né? Do veneno, então, meio que nem conta tanto assim, beleza? Mas, você já viu que ele tem um dano extra, o debuff nos inimigos também. O debuff nos inimigos dura por duas rodadas. Também o veneno, né? Então, fica mais difícil aplicar aí os 5 sacramentos também. E, para ele causar dano extra, por isso que depende aí mais dos inimigos. Mas, os debuffs, ok. Não vai chegar no nível máximo, mas vai estar... Cara, é muito debuff que ele aplica. Mas, enfim. Vamos aqui no seu segundo passivo, o Guerreiro da Beleza. Nível 5, o Afrodite floresce na Batalha da Morte, podendo realizar ataques accionais. Na gameplay, vocês vão ver que vai dar um zoom no Afrodite, que é quando ele ativa aí essa habilidade. Parece que ele ativaria algum campo, mas não ativa um campo. Talvez possa ter alguma animação extra na sua versão já polida no orçamento dos tueros sagrados e, enfim, no servidor chinês, né? O que ele vai fazer? Dentro desta rodada, antes da ação de Afrodite, ele vai calcular, ele vai ganhar umas pontuações, tá? Para ataques extras, igual é o Afrodite clássico, né? Ele não vai perdendo vida e vai dando ataque extra. Ele também. Ele vai para cada 10% do HP máximo perdido, acumulado, ele vai ganhar um ataque adicional, isso aí no level 5, tá certo? Outro detalhe também, além disso, para cada ponto de energia gasto pelos companheiros da sua equipe, ele vai dar um ataque adicional também, até 15 ataques adicionais. É quase um choro divino, mas choro divino fica fixo. Ele é por rodada, tá certo? E é igual o Afrodite clássico também, sobrou energia, deu aquele tanto de ataque extra? Ele não, gasta energia, o lance é gastar energia. Você montar equipes que gastam muita energia, tá? E outro detalhe também, cada ataque adicional aumenta o efeito crítico do Afrodite em 2% e o seu ataque físico em 4%. Aqui, ele está permanente, pelo que eu percebi. Talvez possa ser nerfado e ser somente pela rodada. Se for permanente, também vai ser muito roubado. Porque embora ele não tenha grande chance das outras skills causar tanto dano, mas se você torrar de gastar energia, montar uma equipe que gasta muita energia, ele vai causar muito dano. Beleza? Então, milho divino de roca, o maten, né, que gera 2 de energia e pode gerar mais 3 passivamente. Aí, o Zuhiha, que eu gosto tanto de utilizar hoje no meta, né, com roca aí, que ela consegue gerar várias rocas também. Vai gerar muita energia. O próprio doku divino, gerando aí também as suas 2 de energia adicional. O cano que vai gastar energia e ainda vai gerar mais energia. Então, todos esses combinhos de você gerar energia extra vai facilitar e gastar as energias também, né, galera. Vai fazer com que o seu Afrodite dá muitos ataques extras. E aí, ele vai ter um potencial de DPS absurdo. Obviamente, ele fica vulnerável a build de controle também, já que se o seu time não gastar energia, né, porque estão controlados, ele também vai ter um dano nerfado também, né. Então, vamos mostrar aqui uma play do Card, uma play aqui que ele tá testando ainda o personagem, não foi um time tão legal, porque não é um time que gasta energia, como vocês podem ver. Então, igual o Milo aqui, ó. O Milo tá jogando depois. Então, ele tem que ter, é, gastar energia antes do Afrodite jogar. Talvez você possa usar o Afrodite mais lento, para que ele acumule energias antes dele jogar. Gastou energia depois, não contabiliza, pelo que eu entendi aqui. Então, vamos lá, ele vai dar ataque, ele só gastou 1 de energia aqui com o Shum, então ele só vai dar 1 ataque extra, beleza? Deu ataque básico, ataque básico, ataque básico e 1 de energia. Então, ele vai escolher aqui o seu ataque e vai dar 1 ataque aqui e mais 1 ataque extra de 1 de energia que ele gastou. Gastou ali, tá vendo, ó. 3 ricos também. Agora, ele vai usar outra skill. E aqui, se ele gastar energia, ele já não dá ataques extra. Então, tipo assim, não faz muita diferença, né? Então, chegou aqui o Milo. Beleza. Então, o Milo vai gastar as energias dele, ó. E não tá gerando que ele gera um contador aqui, tá vendo? Então, ele errou aqui na ordem. O que ele quer mostrar aqui também, é que esse combo de Guilty iria combar com ele. Eu não sei se vai ficar assim não, mas o Guilty não está combando com o Afrodite. Ele vai, é, sacrificar, né? Fazer o negócio ali, ó. Ele já tá vendo o número 2? Não tá com o número correto ainda, né? Deve ter um ícone e o número 2. Tá sem ícone, só tá com o número. Então, vai virar... Ele deu o ataque básico aqui. Então, ele vai gastar aqui, ó. Virou 4. Beleza. Deixa eu colocar aqui pra vocês, então, numa velocidade reduzida aqui pra vocês no YouTube. E ele vai dar 4 ataques extra e tá se bufando. Tá vendo que ele foi se bufando? Tá 5, 5 ali. Então, essa aí é a mecânica simples, né? Do Afrodite. Aqui, ele não está com... Ali, eu acho que ele tá usando o debuff do Albafka, né? Esse veneno aqui em cima é o debuff do Albafka que ele está utilizando. Aqui tá mostrando o buff que ele recebeu, né? Aqui, ele tá usando o... Como fala? Galera, tá gastando energia e aí ele vai se bufando também. Então, aqui, ele já tá pegando a malícia do Afrodite Divino. Então, ele já montou uma build aqui pra gerar bastante energia pra gente. Então, ele... O Xeus gasta energia e ainda recupera a energia, né? Pra outra unidade gastar. Temos aí o Kano. Já contou ali, ó. 5 de energia. Deu o buff. Gastou ali mais 3 de energia. Então, ele ficou com 7 de energia. Bem roubado. Ele já ativou ali o buff dele dos ataques extras, né? Que eu... Tá vendo? Parece que ele daria algum efeito adicional. E aqui, a gente vai desacelerado, né? Vamos voltar aqui. Aí, ativou uma animação bem bonita, né? Fica subindo ali as rosas. Se ele quiser, ele pode gastar esse 1 de energia a mais. Pra gerar mais um buff pro Afrodite, que é o que ele vai fazer. Deu ali os ataques. Ele já aplicou 3 segramentos. Lembra que eu falei com vocês? Ah, eu não percebi se ele aplica 3 debuffs. Mas ele aplicou 3 debuffs. O do sangramento. E 3 veneno também. O veneno especial lá do Afrodite das rosas diabólicas. Que tá sem ícone. E aí, você tem que multiplicar aquela tabelinha. De... Ah, ele perdeu defesa. Perdeu ataque. Perdeu resistência de status. Perdeu acento de status. Sabe? É... Perdeu... É muito... Status. Né? Então, tá bem da hora essa parte aqui. Olha o tanto de ataque que ele tá dando. E ele tá aplicando os debuffs dele também, né? Tá vendo? Tá aplicando ali o sangramento. Ah, eu acho que o ataque básico dele vai ter que ser upado, hein? Porque se isso aqui é considerado ataque básico... Quer dizer que vai ter que ter 100%. Então, o Afrodite teria aí que ter... Esse ataque básico bem upado também. Mas não vamos falar que sangramento agora, beleza? Por causa... Olha o jump skill agora. Porque a gente vai ter que refletir um pouquinho mais. Depois eu trago algum vídeo pra vocês também sobre isso. Ainda esse final de semana. Mostrando o vídeo do Dan, né? Mostrando aqui que o nosso Milo Divino, né? Ou a Roca, melhor dizendo. Vai gerar bastante buff aqui para o Afrodite. Cara, é muito roubado o Afrodite nesse quesito de build, de gerar energia pra ele causar muito dano. E aí ele vai aplicar muito, muito sangramento e muito debuff dele também. Eu achei... Cara, eu sempre pensei em algum tipo de personagem dessa vibe. Até mesmo o faraó que gera energia. Quem usa faraó, né? Deixa de ser louco. Então, vamos ver aí a resenha que o Dan aplicou em todo mundo aqui, né? Com 11 ataques adicionais. Ali acabou toda a energia, só que tinha um ataque básico mesmo. Mas, enfim, é o que teve pra hoje. E ele tá usando o Elfo de Sangue também. Pra aumentar ainda mais a redução de defesa nos inimigos. Que eu acredito que possa ser acumulativo o Elfo de Sangue com o debuff do veneno do Afrodite. Então, ele atacou ali. Agora, todos os ataques. Ele tem uma animação bem rápida também. E eliminou vários inimigos. Tem ali aplicando 5 sangramentos. Mas eu não sei se vai causar um dano adicional nesse sangramento. Que ele tem aquele efeito, né? Ah, o inimigo aplicou... Recebeu 5 sangramentos. Ele vai causar um dano adicional também. Que ele vai falecer, né? Então, aí ficou mais difícil ver isso em gameplay. Que seria mais legal se a gente vesse a cura. Pra ele ficar com 5 sangramentos. E ver se ele vai ter alguma animação referente a esses 5 sangramentos. Que eu não encontrei aqui nas gameplays, né? Eu não vi a live inteira do Card também, não, né? Duas horas. Uma play do Card versus o nosso Cax aqui, né? De fundo. Então, galera. O que eu achei do Afrodite? As minhas primeiras impressões foram muito positivas. Tão positivas que eu acho que ele ainda poderá sofrer um nerf. Tá um personagem bem legal mesmo. E eu posso dizer pra vocês que ele tá combando com o Shura. Mas uma coisa que eu tinha medo é... Ah, vão nerfar o Shura por causa do Afrodite. E porque o Afrodite vai depender do Shura. Ele não está dependente do Shura. O Afrodite, ele consegue jogar sozinho também. Ele joga bem na build de sangramento. Mas ele joga bem também numa build de gerador de energia. De alto custo. Como vocês puderam ver, o DPS do Afrodite mesmo depende principalmente de você gerar... Gastar muitas energias e gerar energias pra gastar essas energias também. Não adianta você fazer uma build cheia de energia e não gastar ela também. Eu acho uma mecânica e estratégia bem diferente e com algumas limitações também. O inimigo pode controlar. Na medida que as suas unidades forem eliminadas, você vai perdendo também, no caso, potencial de dano. Então, tem os contra do Afrodite. Mas eu gostei demais do que eu vi na gameplay dele. Tá, assim... Me chama muito mais a atenção do que o Rado SD. Eu ainda vou fazer um ou dois vídeos só falando sobre o Rado SD. E comentando sobre o Afrodite também, beleza? Deve sair aí, talvez, amanhã pra vocês. Mas, Afrodite, galera, tá estiloso, tá bonito, tá com uma casa legal, tá combando com a build de sangramento que deve se tornar, né? Um tier 2, pelo menos, com o Afrodite. Olha o que esse cara tá fazendo aqui, quer dizer, do inimigo, né? Que o do card tá sem... Tá com o albafo, então o do card se piorou. Mas você vai ver o que o Shura tá fazendo nos duelos sagrados. Mas eu vou procurar mais gameplay do Shura. Ele não depende, igual ali, ó. Tem um Aiolos, tem um Shun também pra receber seu duplo turno. Ele não precisa de múltiplos turno, né? Mas pra causar mais debuff, mas dá pra ficar sem esse tanto de debuff, entre aspas. Porque se você gera muita energia, ele dá muitos ataques. E ele começa a aplicar os seus debuff. Ele vai combar com o Doku Divino. Nem tem CR. Não tem nada a ver o rolê com ele. E ele vai ser um dos personagens que vai mais receber buff no mês de abril, né? Shura, Afrodite Divino. Primeiro servidor chinês, né? Que o Afrodite Divino vai chegar aí em maio pra gente, na primeira ou segunda semana. Então, o Doku Divino, que é um personagem muito AP, vai ficar mais AP ainda. E é isso, galera. O que eu posso dizer pra vocês é que a Build Singramento vai virar meta, provavelmente, se o Afrodite não sofrer tantos nerfs. Olha o que o Shura faz. Sem condições o Shura. Se ele não sofrer tantos nerfs pesados, eu acho que ele vai, sim, virar meta a Build Singramento no... Ah, é, né? Fazer o teste do Afrodite e Afrodite levar a hit kill. Afrodite, o que mais me chama atenção é que ele vai trazer builds novas pra gente. Build de gerador de energia e builds de sangramento mais forte ainda. Então, vai ter um time que o Afrodite vai trazer pra nós brincarmos, sabe? Isso aí é o que eu achei legal. O Hada não trouxe nenhuma build nova pra gente, por exemplo. A Serafina trouxe o meta de controle, mas não trouxe uma build nova pra gente, saca? Igual o Shura traz a build de sangramento. O Aeolos trouxe uma build de hit kill na rodada 1. Com o Shura, com essa cara de destruição, né? Que o inimigo tem que se proteger por causa do Shura divino. E o Afrodite vai ter essa coisa de trazer essa mecânica de gastar muita energia e de potencializar ainda mais o sangramento que tá muito forte hoje no meta. Eu tô muito hypado, mais hypado do que o Hada SD mesmo. Eu devo pegar o Hada SD, mas eu devo falar mais sobre ele nos próximos vídeos. O que eu pretendo fazer com o meu Hada depois dessa notícia. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do Afrodite Divino. Vocês gostaram? Não gostaram? Esperavam mais? Esperavam menos? Se você tem mais alguma dica pra falar sobre o Afrodite Divino, deixe nos comentários. Quem sabe o seu comentário possa usar em futuros vídeos comentando sobre o Afrodite Divino, que vocês estão ligados. Abril vai ter bastante Afrodite Divino aqui no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.